Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vem com mais um dia de ideias de lembrancinha da Páscoa. Então, já deixa bastante joinha, se inscreve no meu canal e bora conferir o vídeo que tá bem legal. Então, meninas, vamos reciclar esse potinho, ele veio num potinho de Nutella. E vamos estar reciclando ele pra gente estar fazendo uma lembrancinha de Páscoa, tá? Então, vou usar tesoura de picote, alguns EVAs roxo, brilhante, esse daqui, uma tesourinha, cola quente. E a gente vai customizando a tampinha, que a gente vai forrar a parte de cima e a lateral da tampinha com o EVA brilhante roxo, tá? Depois que você forrou, você limpa o acabamento, deixa bem bonitinho assim. E agora, meninas, depois a gente vai vir e vai fazer as orelhinhas da coelhinha, tá? Vou cortar as orelhinhas da coelhinha assim. E vou usar também um EVA lilás mais clarinho, pra mim tá fazendo a parte da orelhinha menor, tá? E aí a gente vai tá colando uma orelhinha na outra, onde vai ficar assim. Feito isso, eu vou tá vindo com uma canetinha, eu vou fazer um detalhinho aqui nessa orelhinha menor. E pronto. Agora a gente vai vir com a cola quente e a gente vai tá colando essa orelhinha no potinho, tá bom? Assim. Feito isso, meninas, eu vim com o EVA brilhante, vou usar um rosinha, vou fazer um lacinho assim, pra mim tá enfeitando o potinho, tá? E eu vou passar uma colinha quente, eu vou colar aqui na parte de cima, olha que bonitinho que tá ficando. Vou cortar uma bolinha bem pequenininha de EVA branco e vou colar bem no meio do lacinho, como se fosse uma pérolinha, olha. E vou dar aquele acabamento, dá um lacinho. Agora com o tesouro de picote, eu vou vir com o rosinha claro, tá? Vamos dar uma cortadinha, pra gente tá fazendo o acabamento do nosso potinho assim. E aí E aí E aí Ficou muito lindo, meninas. E dá pra fazer na cor azul como na cor rosa, tá, meninas? Então, ficou muito bonitinho. Espero que vocês gostem. Deixem bastante joinha e até o próximo vídeo. Beijos! E aí